Como está o take 2... Exatamente. Como nós estávamos a falar é... Pronto, a Ibérica Frio começa em 78 com 5 sócios. Exatamente. Com 5 sócios. E entre os quais o seu pai. E entre os quais o meu pai, também fundador. E um deles era espanhol. Daí Ibérica. O nome Ibérica vem dessa situação, porque como havia um sócio espanhol e 4 portugueses, então saiu o nome Ibérica Frio. Mas já havia a ideia de trabalharem nos dois lados da fronteira? Sim, na altura em 78 pela dificuldade que havia em Portugal de peças e de acessórios de frio e tudo mais. Eu sou um miúdo e lembro-me de ir a Espanha. Muitas vezes íamos comprar lá quase tudo. Em Portugal em 78 o que é que havia? Pouca coisa. E então os acessórios de frio eram a mesma coisa. Ia-se muito a Espanha, nós íamos, eles íamos muito a Espanha. O meu pai e os meus filhos compraram muitos acessórios e muita coisa lá. E apareceu esse senhor espanhol que dominava a área no frio e também vendia esse tipo de acessórios. E agora não sei precisar muito bem o porquê nem o curso. Sim, mas o meu pai já trabalhava nesta área antes de montar a empresa. Nós quando chegámos, isto começa um bocadinho antes. Nós chegámos de Angola em 76. Nós fizemos parte dos retornados, portanto eu nasci lá e chegámos a Portugal em 76. Depois de domingo viemos lá para o Olhão, através de um tio que também foi sócio da empresa, que estavam ligados ao frio, já em Angola. O frio e a eletricidade. E o meu pai estava ligado à área comercial, em Angola. E quando chegaram cá, começaram a trabalhar numa primeira empresa que eles fundaram, que era a Electrofrio, os três. Os três, não sei o ver, ainda havia um outro tio meu que também estava. Portanto, eles faziam pequenas preparações de eletrodomésticos, esquentadores, fogões, esse tipo de coisas, não é? 78 pinturas, esse tipo de coisas. Depois apareceu a ideia de tornar a coisa um bocadinho mais séria. Quando aparece em 78, esse espanhol, aparece antes, mas em 78 eles decidem então fazer uma empresa entre os cinco. Já um bocadinho mais à frente, com outras coisas, tentavam sair na área do... Depois começaram a pôr frio em barcos. Nós começámos a pôr frio em barcos também, pesca. Estava a pesca em força, em Olhão. E nós fazíamos o frio, as serpentinas todas, aos barcos. Punham frio em caminhões, a tornar a empresa um bocadinho mais forte, não é? Exato. E aparece esse espanhol, que traz muito conhecimento também do lado de lá, que é um indivíduo muito inteligente e uma pessoa muito conhecedora da matéria. Entra e pronto, depois começa a desenrolar. Mas, desses cinco sócios, só três é que trabalhava. O espanhol não era sócio trabalhador. Era investidor apenas. Era investidor e era quem trazia então toda a parte de peças que em Portugal era difícil se arranjar. E havia um outro sócio, que também é da família, que era desenhador, arquiteto, e também fez parte da sociedade. Não posso precisar muito bem, mas nunca trabalhou muito na parte da ibérica frio. Portanto, só trabalhavam três. Era o meu pai na parte comercial e os outros dois na parte de frio e da ciência técnica. E vocês já tinham raízes familiares aqui em Olhão? Não. Não. Nós não tínhamos nenhuma origem. Quer dizer, esse meu tio, um desses meus tios casou em Angola com uma senhora de origem de Olhanense. Portanto, daí a razão de ele ter vindo na altura da independência e ele vem para Olhão. E atacou a mulher, não é? Que era daqui. E os sobres eram daqui de Olhão, até daqui bem perto de Marinha. E nós, o meu pai e a minha mãe, a nossa origem é todo a Minho e Beirão. A minha mãe é Minho e o meu pai é Beirão. Portanto, toda a nossa origem. E por isso é que nós vamos para o Minho no primeiro ano que chegamos a Portugal. Depois, através desse meu tio, é que nos convida e dizia, epá, venham para Olhão. Ah, o mercado era mais... Não, não pelo mercado, mas pelo clima. Porque ele dizia, epá, o clima é mais parecido ao clima africano. Lá em cima era muito frio. E as oportunidades de trabalho também não eram muitas na altura e aquilo era muito difícil. E então eles decidiram, epá, tomaram a decisão de então, pelo menos pelo clima que fosse melhor, não é? Claro. E pronto, e aí lá tínhamos todos por aí a baixo. E aqui o Beirão já nasce que é Olhão. Já nasce que é Olhão. Daí a história. A história está registrada. Eu vou saber um bocadinho mais a história do que ele. Porque eu sou de 73 e ele é de 79 e já há aqui uma diferençazita de 6 anos. 6 anos de diferença. E pronto, a história começa por aqui. Os primeiros 10 anos, sociedade, depois é história. Como todas as sociedades, ou como todas, algumas funcionam, mas infelizmente a grande maioria não funciona. E, como todas, esta não funcionou. E pronto. E 10 anos depois, se alguém erra em 78, 88, 90, por aí, não posso precisar. E pronto, tomar a decisão de ficar sozinho. E o crescimento da empresa acontece a partir daí. É porque é bem. É porque é bem. Isto é, a Iberica tem 3 fases, como eu gostaria de dizer. Tem a primeira fase, a sociedade. Nos primeiros 10 anos fui a marcar passos. Há um arranque forte, mas depois perde-se. Porque as coisas, as forças se dividem, não se anda para a frente. Claro. Depois há uma segunda fase em que o meu pai fica sozinho. Há uma segunda fase em que o meu pai fica sozinho e aí sim entrar a minha mãe na área da contabilidade e a dar o apoio financeiro, não é, para tomar a conta do dinheiro, como eu gostaria de dizer. Aí as coisas, há um grande arranque. E nós aí começamos a andar. Portanto, o crescimento tem sido também nos últimos 15, 20 anos. Não, começa a partir daí. 98, quando o meu pai fica sozinho, 90 nem antes. 90, por aí, penso que foi 90, 91. Quando ele fica sozinho é que ele começa, as coisas começam a andar. E hoje em dia tem uma cota de mercado aqui no Algarve. Acho que é bastante considerável. Eu arrisco-me a dizer que neste momento seremos a maior empresa do Algarve. Para lá no Algarve, a maior em termos de... E a internacionalização quando é que começou? Em 2005. Em 2005. Em 2005, quando nós decidimos ir lá. Eu, por curiosidade, de conhecer a terra onde assim. E o meu pai sempre com bichinho também africano. Decidimos voltar lá e fomos lá. E a quantos já tem corrido bem agora? Correu bem, até a crise angolana. Até a crise do petróleo, que gerou toda a crise angolana. E hoje ainda se mantém lá? Mantemos, mantemos. Mantemos. Mantemos a loja aberta. Mantemos a empresa. Nós lá. Nós temos depois, entretanto, já para terminar a história da Ibérica Frio. Entretanto, nós... A minha mãe aparece. Nós começamos a crescer. O meu pai abre outra empresa que é a Free Revenda. Aí já entrou o meu irmão na sociedade. Eu já trabalhava. O meu pai, que eu comecei a trabalhar aos 17 anos com o meu pai. O meu irmão ainda estudava, mas entra na sociedade também. E fundamos a Free Revenda. O que é que a Free Revenda se destinava? A revender. Na altura, a distância era grande, apesar de Portugal ser pequeno. Mas havia uma grande dificuldade em trazer mercadorias lá de cima. E então nós fundamos a Free Revenda para distribuir um bocadinho algumas marcas nacionais para outras pequenas empresas do Algarve. E ficámos com algumas representações. Ainda hoje essa empresa existe. E que hoje é muito forte com a fábrica. Depois nós lançámos a fábrica de inox também. Inicialmente com uma outra sociedade. Mas depois acabámos com a sociedade. E esta fábrica, portanto, vocês é que têm equipamento próprio. Nós fabricamos próprio. Fabricado por nós. Exatamente. Nós fundámos esta fábrica... Mas integralmente ou... Neutros é integral. É total. Nós tudo o que é bancadas neutras, transformação... Exato. Tudo o que é neutro nós fabricamos. Não há frio nem quente. Fazemos algumas coisas pontuais na área do quente, em estufas, e na área do frio por medida. Mas coisas muito específicas. Quando o cliente nos pede uma coisa muito específica, com uma medida muito específica... E a fábrica pertence a que empresa? A Iberica Free? Não. A fábrica é a Free Revenda. É outra empresa. É a Free Revenda. Os donos são os mesmos. Mas claro. É uma outra empresa que nós lançámos em 96, precisamente para isso. Destina-se um bocadinho à revenda e também tem a fábrica. Portanto, é a dona da fábrica de inox que por sua vez revenda à Iberica Free. E temos outros clientes externos. A Iberica Free é mais só de comercialização e de assistência. Comercialização e montagem de equipamentos hoteles. A Free Revenda faz importação e exportação para Angola. E importação e compramos muito a Itália, a Turquia, a Espanha. Compramos a muitos países. E depois revendemos à Iberica Free, a algumas empresas nacionais. E há a nossa empresa angolana, que é a Free Revenda Angola. Que é uma terceira empresa. Que não tem nada a ver com isto. Que é de direito total angolano. Que também é dos três. Mas é uma coisa... Porque em Angola, segundo o querer, tinha que... Tem que haver um sócio angolano. Tem que ter sócio angolano. Sou eu. Como eu nasci lá, consegui a nacionalidade angolana. E daí a razão também mais forte nos levar para lá. Exato. Porque como eu consegui a nacionalidade, tornou as coisas muito mais fáceis. Não tinha que aparecer aquela figura de sócio angolano, que era eu e fizemos a sociedade. E imagino que o mercado de frio em Angola deve ser uma coisa que tem... Não, foi bom. Foi forte. Foi. De 2005 a 2014, 2015, quando entrou a crise, foi um mercado muito interessante e muito bom. Inclusive, posso dizer que ajudou. Ajudou aqui a crise. A época em 2011, 2012. Foram anos difíceis. Nós conseguimos aguentar. Não despedimos ninguém. Conseguimos aguentar as coisas. Porque também tínhamos uma estrutura muito forte. Tínhamos a base muito sólida. E depois Angola também. E foi um passo importante. Duro. Mas importante. E que também ajudou a que se mantivesse aqui esta estrutura minimamente sólida. Vocês, quantos trabalhadores há que têm na... Actualmente são 22. Nas duas empresas? Nas duas. 22. 22, 23. Já é uma... Já é qualquer coisa. Já é qualquer coisa. Já. 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 E agora, portanto, este espaço, que vai ser inaugurado agora... Sim. Vocês não tinham uma exposição... Não tinham... Nós temos uma exposição... equipamento assim, em exposição, de uma forma tão... Tão ampla como agora. Não, não, não. Temos a exposição lá em cima, na 125, que é a casa-mãe. Loja-mãe, como nós chamamos. Está lá desde... Nós começámos lá no Interredes, mas depois passámos para esta loja, ao lado da antiga que é o Moviflow, não é? Mais fácil. E essa mantemos. Mantemos essa loja, que é mais pequenina, as condições também não eram muito boas para fazer uma grande exposição. Depois surgiu esta ideia, tínhamos este terreno e, pá, porquê não fazer aqui uma exposição mais ampla. E isto, a ideia era ter coincidido com o tal aniversário, não é? Era. Era. Mas por motivos, a nossa vontade... Qual era o... Era em 2018. Era em 2018. Mas o aniversário, exatamente, quantos anos é que fazia? Quarenta anos. Quarenta anos. Quarenta anos. Quarenta anos em 2018, mas a obra atrasou-se um bocadito. As coisas foram... Pioraram em relação ao tempo e digo assim, não vamos estar a forçar. Até aí, com certeza, já vi que não vou parar por aqui, não é? Com a dinâmica que vocês têm, já devem estar a pensar... Enquanto tivermos força... E são jovens. É verdade. Devem estar pensando aí em... O meu pai trabalhou... Trabalhou e trabalha até aos... Tem setenta e oito anos. Ainda trabalha, ainda faz qualquer coisa. Pai, eu... Pelo menos até aos setenta... Queres que até quarenta e seis? Portanto, é fazer contas... É fazer contas, pelo menos até lá... Quero... Quero... Pai, temos uma terceira geração. O quê? Que são os meus filhos, os filhos dele. Que... Pai, vão estentar. Que se interessem... Que se interessem por isto e... Gostava, não é? Gostava que alguém... Não é fácil... Não é fácil... Os filhos, normalmente, interessarem-se pela... Pela... Alguns interessam-se, não? Pai, não. Pai, no nosso caso, foi giro. Foi, tivemos... Tivemos sorte todos, porque nós ainda acabámos por nos interessar. Ter gosto. E aí dá-se a terceira... O terceiro arranque da Ibérica Frio, não é? Que é quando eu e o meu irmão entramos com mais força. E então a Ibérica Frio me dá outro... Sangue novo, ideias novas. Tudo juntos. E pá, fez conquista depois outra vez. Alavancar-se mais um misticão. Portanto, eu digo que são sempre três... É a primeira fase. É a primeira fase. E, em concreto, já tem alguma coisa mesmo pensada para criarem, a partir de agora, para o futuro? Ou é, dentro desta linha, ser com novas marcas e novos equipamentos? Nós temos uma marca própria. Sim. Foi uma novidade há dois ou três anos... Três anos para cá, mais ou menos... Qual é a marca Ibérica? Não, ABN. ABN. ABN? ABN. Nós temos a nossa marca própria. É as iniciais de... É as iniciais dos nomes. Exato. E marca própria em que termos... Em que tipo de equipamento? Em quase tudo. Nós cada vez mais estamos a importar com a nossa marca própria. Mas o tal equipamento neutro ou...? Esse fabricamos com a nossa marca própria. Esse já traz a nossa marca. Mas, por exemplo, há muitas marcas que fabricam... Marcas conceituadas, mas que fabricam com outros nomes. Eu dou um exemplo. Eu digo muitas vezes isto às pessoas... A Philips. A Philips é uma das marcas mais conhecidas a nível mundial. E tem poucas fábricas ou nenhuma. Pois. Comprar outras fábricas e mete lá o autocomandante. Exatamente. É um bocadinho o que nós fazemos. Vocês também podem. Compramos outras fábricas e... E pomos fábricas e materiais que nós consideramos que...